No livro Pérolas Esparças, que é escrito só sobre fatos e realidades, ali temos um capítulo que mostra o quadro de um pai ignorante que não tinha diálogo. E era tudo pontual, era tudo legalismo. E um certo dia o seu filho chegou lá todo molhado, vindo da escola. O filho abriu a boca para explicar, ele não aceitou. Não aceitou e o filho sabia o que significava aquilo. Uma correção áspera, estúpida e ignorante. Resultado, o menino perdeu a noite do sono, amanheceu em coma profunda e morreu. No sepultamento, as crianças em forma deixou aquele pai louco. Eles estavam testemunhando o que o menino tinha feito da escola para casa. Eles passavam a margem de um lago e um coleguinha dele caiu na água e estava morrendo afogado. Ele saltou dentro da água e salvou a criança. Mas o pai não pôde ouvi-lo. E quantos pastores têm matado membros com isto? Com julgamentos unilaterais, ouvindo só um lado, julgando a outros pastores por informações isoladas. Vocês me desculpem, todo bom soldado não chora. Devem honrar as cores da farda. E o meu sargento e instrutor diziam, em lugar de soldados chorar é no pé do poste. Mas ainda sou humano. Jesus chorou. Como nós temos muito dos profetas, dos apóstolos, eu tenho muito de Jeremias. Eu choro muito. Eu não lembro de viver chorando por causa de mim. Mas choro por causa dos outros. É triste você ver uma pessoa entregue como aquela criança estava. Indefesa, sem poder falar. É triste. Quando uma pessoa está errada, cabisbaixa, só escutando. Quem mostra suas falhas, seus erros. Eu vi esse quadro muitas vezes no escritório. E há poucos dias, minha alma cortou de ver uma mulher nova ainda, acabada. Ali, cabisbaixa, vítima de um assalto do inimigo. Sem ter palavras. Eu pensava, quem pode ficar a favor disto? Quem pode defender uma coisa dessas? A favor não precisa estar, muito menos defender. Mas é a hora da gente lembrar da Bíblia. Aquela que estivesse sem pecado, atire a primeira pedra. Se a vítima estava usando da graça, para sua própria destruição. A falta do diabo, a falta da capacidade sacerdotal, desqualifica. O obreiro sem princípio, sem temor de Deus. Normalmente, são legalistas. A esperança do diabo, a falta do diabo, desqualificação. Legenda Adriana Zanotto